Eu preciso da sua ajuda, eles disseram que só vão descongelar o Batatinho se você se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos, então inscreva-se no canal. Primeiramente, já vai deixando o seu oi pro Batatinho nos comentários que ele fica muito, muito feliz quando você faz isso, meu parceiro. Olha a cara do Batatinho, que beleza. E se você for membro do canal, já vai deixando aí o já o emoji do Batatinho no bração aqui pra nós, beleza. Que no caso, é esse emoji aqui, que olha só que bonito que é o emoji do Batatinho no braço, né. E pra quem não sabe como virar membro, primeiro o link da descrição, beleza. E Batatinho, seguinte, né. Hoje chamaram eu e o Batatinho pra um lugar meio diferente. Gente, eu não sei o que é isso, né, parece ser tipo um, é, eu não sei, um museu, um laboratório, alguma coisa assim, né. Veja isto, Nitro. Ok, ok, tá, tem um livro aqui. Cara, que isso, velho, eu tô com medo, eu não faço a mínima ideia do que é isso, literalmente. Tá, vai, vamos dar uma olhadinha aqui, Batatinho. Olá, Nitro, convoquei você para a missão de entrar dentro do Hug. Oi? Oi, é, 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 é dentro do Hug? Do, do, do brinquedo maluco da cabeça? Peraí, peraí, tá, com o objetivo de consertá-lo, pois ele vem apresentando defeitos e me disseram que você, você é, conhece, tá, a pessoa não sabe escrever direito não, mas tá, você conhece muito bem, né, esse brinquedo. Então, tudo que precisa está dentro deste laboratório, cuidado, tem muitos parasitas lá dentro, chame alguém para ir junto com você nessa jornada. Sei que você é capaz, assinado doutor brinquedo. Cara, quem que é esse doutor brinquedo que eu não conheço, meu parceiro? Que coisa maluca da cabeça? Bem, eu tô com o Batatinho, meu filho, o Batatinho é o mais poderoso do universo, com ele nada é perigoso. Tá, vamos chegar aqui? É, cara que... Ai, meu Deus do céu! Ele tá lá, ele tá lá, pelo amor de Deus, cara. Pera um segundinho, o Hug, ele tá dodói, né, é isso que eu entendi a parada aqui, né? É, é, então, tal, 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 cuidado, tem muitos parasitas, tal, tal, o Hug. Ah, ele tá apresentando alguns defeitos. O Hug em si não é um defeito, não? Eita, nois. Olha lá, ele aqui. Ah, tá doentinho, Hug? Tá doentinho? Tá, ele deu uma sumida agora, eu fiquei com medo agora. Será que ele não vai sair daí, não? Bem, me parece ser seguro. Acho que não tem como sair daqui, não. Pelo menos, eu não ia conseguir, né? Mas, é, é o Hug, né? Cara, será que ele tá de boa aqui? Bem, é... Ok, vamos chegar até aqui. E vamos dar uma olhadinha o que tem nesse laboratório pra gente levar dentro do Hug. Aparentemente, tem algum jeito, né? Que isso, tem alguns negócios de oxigênio aqui. Nada que eu ache que eu vá utilizar por aqui, né? Ok, 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 então. Bacana. É, deixa eu ver, tem um baú aqui. Ah, tem uma armadura. Beleza, beleza, aqui, ó. Deixa eu quebrar isso aqui. Peguei aqui, ó. Vamos colocar essa armadura aqui. Rapaz do céu, essa armadura aqui é boa, hein? Tá, tem uma picareta. Temos aqui algumas coisas do Nether. Temos fogo. Ok, picareta. Isso daqui. Isso daqui. Tá, eu não sei pra que vai servir tudo isso. Porém, vamos levar, né? Vamos levar aqui. Eu não sei como é que funciona isso aqui. Mas, eu vou descobrir lá dentro do Hug, no caso, né? E, bem, não foi explicado como que a gente entra no Hug exatamente, né, Batatinha? Então, eu espero que assim... Sei lá. Será que tem que fazer alguma coisa aqui? Tomar alguma coisa? Sei lá. É, eu não sei, eu não sei. Sei lá também aqui. Bem, eu tô com essa armadura... Ah, entendi! Essa armadura aqui permite a gente fazer isso daqui. Eu acho, né? Vamos testar. Bem, entra por onde? Onde que o Hug... É. Só pode ser pela boca, né? Não vou entrar pelo dedo dele. Não tem como entrar pelo dedo do pé. Então, vamos lá, então. Eu acho que... O que eu faço? Só pular aqui, Batatinho? Será? Pior que o Batatinho não tá com a roupa, não. Ah, mas apesar que o Batatinho consegue entrar na boca dele tranquilamente. Vai! 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus do céu. Batatinho? Onde que a gente tá, Batatinho? Tá tudo escuro aqui. Que isso? Ai, meu Deus. Ligou a luz. Caraca, velho. Onde que a gente tá? É, é... Tá legal. Batatinho, eu acho que deu certo, sim. Conseguimos entrar aqui na boca do Hug, cara. Isso aqui, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a boca do Hug. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom, Batatinho. Pensa comigo. Vamos ajudar o cara? Porque, às vezes, o que pode acontecer... Eu e você pode ajudar ele e ele pode ficar gente boa com a gente. Virar nosso amigo, quem sabe, né? É bem improvável, é bem improvável, né? O que é isso aqui? Tá, não dá pra passar aqui. Tá falando que tá em breve. Vai abrir essa parte aqui. Tá legal, né? Gente do céu. Que lugar que é esse, velho? Tamo na barriga do Hug. É... Tá cheio de monstro aqui. Sai fora, monstro! Meu Deus do céu. Calma aí, moço. Toma aqui, monstrão. Toma. Ai, meu Deus do céu. Sai fora. Batatinho. Esse monstro é maluco da cabeça. Calma aí, calma aí, calma aí. Fogarelo, fogarelo. Toma, filhão. Já era pra você. Tá, peguei o bichinho aqui, ó. Acabei com ele. Tá caidinho, tá caidinho ali, filhão. Tá caidinho ali, ó. Tá mortinho da Silva. Que isso? Sai fora! Sai fora, monstrão. Sai fora aqui, ó. Caraca, velho. Eles são mais fortes do que eu aqui, com certeza. Toma, 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 toma aqui. Beleza. Acabei com ele. Que isso? Que isso? O que aconteceu com ele? Meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? Eu não entendi o que aconteceu, mas tudo bem. Tá. Velho, tá cheio deles aqui. Calma, calma, calma aí. Gente, meu Deus do céu. Eu tenho que dar um jeito aqui de fazer alguma coisa aqui. Que negócio que eles têm? Eu tenho um bichão verde aqui, maluco da cabeça aqui. Calma aí, ó. Que isso? O bicho tá crescendo esse maluco aqui. Sai fora, sai fora. Sai fora! Meu Deus! Que bicho mais maluco da cabeça? Toma, toma. Acabei com eles. Pronto, acabei com esses daqui. Deixa eu botar fogo nesses bichos malucos da cabeça. Sai fora, seus esquisitos. Caraca, velho. Que bicho mais maluco. Pelo amor de Deus. Sai, 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 sai fora. Que isso? Velho, batatinho. Esse bichão verde aqui, ó. É um monstrengo esquisito. Que é um tipo de vírus que estava aqui dentro, provavelmente. Calma aí, ó. Toma, toma. Sai fora, sai fora, sai fora. Acabamos com ele. Pronto. O duro que ele volta a vida toda hora, esse bicho. Quer dizer, eu não sei. Acho que é isso que tá acontecendo pelo visto, né? Ah, meu Deus do céu. Tá, tá. Vamos ajudar o cara. Vamos ajudar o cara aqui que ele tá ultra doente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que isso? Meu Deus do céu. Tá cheio de bicho aqui. Tá cheio de bicho. Meu Deus. Calma, moço. Calma, calma aí, moço. Calma aí, moço. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Calma aí, vamos dar esse pão forte na barriga dele aqui, por garantia. É, eu não sei se isso vai funcionar não, mas tudo bem. Toma aqui. Fogarel. Fogarel, filhão. Fogarel. Toma, toma, toma aqui. Toma aqui, toma aqui. Tá bom. Não deu certo. Não deu certo aqui. Não deu certo. Calma aí, calma aí. Toma, 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 toma aqui. Toma aqui, monstrengo. Toma aqui, monstrengo. Toma aqui, toma aqui. Toma. Ai, meu Deus do céu. Tá lotado. Tá lotado. Foge, foge, foge daqui. Foge daqui. Ai, meu Deus do céu. Cara, eles são muito fortes. Que isso. É muito difícil derrotar eles aqui. Com a força que eles têm aqui. Ok, ok, meu Deus do céu. Corre, corre daqui, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Esses bichos aqui são muito fortes. Ai, caraca. Tá de boa, tá de boa, tá de boa aqui, filhão. Tá de boa aqui, não tem problema não. Tem problema não. O Batati tá comigo, filhão. O Batati não se preocupe. Eu cuido deles, eu cuido deles. Acabei com dois deles. Eita, nóis. Surgiu outro aqui. Surgiu outro maluco da cabeça. Caraca, velho. Filha da mãe, cara. Você é forte aqui, filhão. Você é forte, hein. Você é forte, mas não é dois, não. Toma, toma, filhão. Toma aqui. Fogaréu. Toma. Vou fazer churrasquinho de vocês, hein, seus pilantra. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. É. Tá bom. Nem tudo é tão fácil assim. Deixa eu apagar esse fogo aqui, ó. Pelo amor de Deus. Senão a gente vai dar uma gastrite nele aqui. Você tá doido. Tá bom aqui, ó. Acabamos com um aqui. Acabamos com mais um aqui. Pelo amor de Deus. Calma aí. Toma, 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 toma aqui. Toma aqui, toma aqui. Boa, molecote. Boa. Tamo incinerando aqui, ó. Esses bichinhos aqui. Tá tudo sendo acabado. Perfeito. Ai. Filha da mãe, cara. A gente... Eles são acabados, mas parece que tudo aqui, ó. Eles... Tudo quer voltar toda hora. Chato. Sai fora. E isso que a gente... Aqui, ó. Esses aqui são os parasitas que estavam dentro da barriga desse cara. Tadinho dele, velho. Tadinho do Hug. E eu ficando assim, ó, pensando em não ajudar o cara. Meu Deus do céu. Tem que ajudar esse cara sim, porque... Imagina. O cara fica com essa gastrite aqui, ó. Esses bichinhos... Esses bichinhos na barriga aqui, ó. Deixa eu tacar fogo nesses bichinhos aqui, ó. Já era pra vocês, filho. Já era pra vocês, já. Já era. Ô, eu devia ter ganhado uma arma, uma... Uma espadinha também. Alguma coisa assim, hein. Esses negocinhos aqui, ó. Toma, toma, toma aqui, toma aqui. Acabei com eles. Pronto. Deixa eu pegar aqui, ó. Esses daqui dele. Perfeito. Perfeito. Deixa aquele cara ali. Aquele cara ali, ele me maluco da cabeça, aparentemente. Ele, ó. Oxe, cara, eu entendi. Tem uns aqui que eu acho que são naturais da barriga deles, se pá. Porque tem uns que, apesar de eu derrotar... Olha isso aqui. Apesar de eu derrotar, tanto que eu derroto eles... Ó, eles não... Tipo assim, morrem, mas eles voltam de novo, de algum jeito. Olha isso. Vamos lá, vamos acabar com mais um desse daqui, ó. Pera aí, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Você aqui, ó, também aqui. Ah, deixa esse daqui. Deixa esse daí. Vai que esse daí, ele não tem jeito não, velho. Esse aí não tem jeito não, porque eles... Eles não saem... Tem uns que não saem, ó. Esse aqui deve sair, esse daqui, ó. Bora acabar com esse, bora acabar com esse. Toma, filhão, toma aqui. Fogarel! É, acabei com ele. Pronto, conseguimos aqui. É, tá meio pegando fogo aqui, mas acho que não tem problema não. Um foguinho... Quem que é um foguinho, meu parceiro? Isso aqui é uma... É uma gastrite pro Hug. Ah, tá, deu certo, deu certo essa vez aqui. Ok, ok. Tá legal, tá. Temos uns pedaços de ossos aqui, né? E a gente tem que pegar isso daqui. Dura que esse monstro tá aqui até agora, chatão aqui. Tá legal, vamos fazer o seguinte aqui, então. Filhão, deixa eu pegar aqui e vamos então substituir isso da... Oh, parasita chato. Eu tô querendo só resolver a barriga do Hug aqui, filhão. Calmou, amigão. Calmou aí, filho. Deixa eu resolver aqui o osso dele aqui. Cara, eles continuam aqui. Pelo amor de Deus. Calma, eu vou acabar com esse cara aqui agora. Vamos lá, gente. Bora lá, bora lá, filhão. Toma aqui, toma aqui, filhão. Toma aqui. Ih, eu vou acabar com ele. Acabei com mais um parasita aqui. Pronto, filhão. Acabei com mais um parasita. Vou acabar com esse mais um aqui, ó. Você aqui, filhão. Pronto, pronto. Vai ser acabado. Já era pra você, já era pra você. Acabei com mais um. Pronto, perfeito. Ah, eu entendi. Tem uns. Eu acho que a vida deles meio que durou mais, assim. Eles conseguem viver por mais vezes, se pá. É tipo uma segunda vida deles. Eu entendi agora. Porque, ó. Agora aqui. Consegui acabar. Consegui, perfeito, perfeito. Consegui detonar aqui, ó. Todos eles. É o duro que tá pegando fogo em algumas partes aqui. Mas não tem problema, não. Tá, eu tenho que resolver aqui a parada da gastrite. O que é isso? Senha 5248. O que é isso? Oxi. Tá legal. Tá, eu tenho que resolver aqui essa parada de deixar o osso dele inteiro aqui, primeiramente, né? Porque tá meio quebrado aqui, aparentemente. Vamos colocar aqui, ó, o osso dele. Tadinho do Tuhug aqui, meu filhão. Tadinho dele. Deixa eu colocar aqui, ó. Batatinho, me ajuda aqui, filhão. Então, calma aí, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar essa parte também aqui. Vamos deixar certinho o Hug pra ele virar nosso amigo, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Melhor a gente deixar o cara próximo da gente do que bem longe da gente, né? Assim, quer dizer, eu prefiro bem longe. Porém, né? Mais perto do que inimigo, né? Melhor perto do que inimigo. Então, vamos jogar fogo nesse bicho também aqui, ó. Toma aqui, filhão. Sai fora aqui, ó. Ó, esquisitão também. Acabei com o outro. Perfeito. Agora sim, acabamos com todos os vírus do lugar. Eu acho, né? Deixa eu só pegar isso aqui, então. Isso daqui. Vamos dar um jeitinho aqui no nosso Hug, né? Meu parceirão. Coloca pra cá. Coloca aqui. Perfeito aqui. Colocar esse aqui também aqui. Pronto. Ah, tem mais alguns negócios aqui. Tá, e essa parada de senha aqui? Eu não entendi. A gente tem uma senha específica. 5, 2, 4, 8. Hum, não sei o que é isso. Tá legal. Vamos colocar aqui, ó. Coloca aqui. E já aí depois a gente colocar isso aqui. Bem, não sei. A gente vai descobrir o que que é essa tal de senha 5, 2, 4, 8, né? Que eu tô muito curioso pra saber o que que é, né? Sei lá também. Tá, vamos colocar aqui. 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 Ai, meu Deus. Aqui. 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 Perfeito, filhão. Perfeito. Batatinho. O bichinho tá ficando novo em folha, Batatinho. Até queria... Ahn... Até queria isso aqui pra mim também, né? E entrar... Imagina, entrar dentro de mim pra colocar isso aqui em mim também. Esses novos ossos poderosos que temos aqui. Tá legal. Pronto aqui. Colocamos aqui também. Nossa, cara. O cara tá todo quebrado mesmo, né? Agora que eu percebi. Todo lugar dele precisa dar um conserto aqui. Alguma coisa do tipo. Tá aqui, aqui, aqui. E aqui, pelo visto, é o último lugar que ele tá quebrado. Quebrado. E aí, vamos descobrir... Ai, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Caí. Caí. Fiquei preso aqui. Pelo amor de Deus. Deixa eu vir pra cá aqui, ó. E ajudar. Terminar de ajudar o Hug. E descobrir o que que é essa senha, cara. Será que tem alguma coisa super secreta nesse lugar? Alguma coisa desse tipo que a gente não descobriu até agora? Isso é interessante. Fica aí pra dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha nesse negócio aqui, filhão. Ahn... Bem... Aqui tá os ossos tudo. Certo? Só tenho que agora descobrir o que que significa essa senha. Cinco, dois, quatro, oito. Pera, vamos dar uma olhadinha aqui. Deve ter algum compartimento, alguma coisa do tipo, então. Ou não? Não sei. Não sei. Ó, seguinte, ó. Deixa eu chegar até aqui. Vamos dar uma olhadinha por aqui. Vamos ver o que tem aqui. Bem, aqui são os órgãos dele. Não acho que é uma boa ideia, gente. É, não é uma boa ideia, não. Porque aqui é o osso dele aqui já, né? Meio chatinho fazer isso com ele aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Acho que tá tudo certo botar o osso no lugar. Tá legal. Que coisa mais... Bem... Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Tá bom, então. Que isso? Oxe! Agora tem uma porta. Ah, tinha um sistema. Cinco, dois, quatro, oito. Será que é isso? É isso! Caraca, conseguimos aqui entrar nesse lugar. O que é isso, cara? Ah... A gente tá na barriga... Que parte que é essa? É o cérebro dele? O caos está aqui dentro. Batatinho. O que ele quer dizer com o caos está aqui dentro? Eu não sei, mas eu vou dar spawn point aqui que eu tô sentindo que vai vir... Ai, meu Deus do céu. Sentindo que vai vir uma caquinha por aqui. Vamos lá, vamos lá, batatinho. Vamos lá. Três, dois, um. E o que que tem aqui? Ué? Caos está aqui? Tem nada aqui dentro, que não? Ah, mentirou. O que é isso? É... Ah, meu Deus do céu, o Hug! Tem um Hug aqui, o que é isso? Tá, tá legal. Ah, teu tonto. Agora você tá lascado em minha mão, filhão. Toma aqui. Toma aqui. Toma, filhão. Toma aqui. Já era pro seu Hug. Deixa eu baixar o somzinho aqui um pouco pra deixar um pouquinho mais baixo o negócio aqui. Pelo amor de Deus também. Toma aqui. Toma aqui, o Hug. Toma aqui, filhão. Toma aqui. Vai, Sila. Agora aqui o Hug se ferrou, meu parceiro. Deixa eu baixar um pouquinho mais o som aqui, ó. Toma. Toma, filhão. Toma aqui. Caraca, o Hug me dá... Meu Deus do céu. O Hug, ele é forte. Ai, meu Deus do céu. Ele é forte, ele é forte, ele é forte. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Na verdade, esse aqui eu acho que não seria o Hug. Eu entendi, cara. Esse daqui é o que tá ferrando o cérebro do Hug e deixando ele maligno. Eu vou deixar o Hug do bem agora, filhão. Vou deixar o Hug do bem. Toma. Acabei com ele. Consegui. Detonei. Cara, eu consegui batatinho. Conseguimos. Resolvemos aqui o Hug. E agora... Não sei se o Hug tá do bem também. Não posso afirmar isso. Mas mesmo assim, conseguimos aqui derrotar. E agora eu acho que deu certo. Deu certo. Não sei. A gente vai descobrir depois certinho se o Hug tá do bem agora ou não. Mas tá. É que literalmente era o cérebro dele. A gente fez alguma coisa no cérebro dele que deu certo. 5, 2, 4, 8. Deixa eu passar aqui, ó. Caraca, velho. Que legal, batatinho. Conseguimos aqui, aparentemente, então, resolver tudo na barriga dele. É, esse fogo aqui ele apaga, que ele é um brinquedo, né? Ele consegue fazer isso. Tenho certeza disso. É muito da hora. Batatinho, cara. Vamos tomar esse remédio aqui, que aparentemente é para voltar. Tome isto. Ok. Entendi. Então tá bom, então. Gente, seguinte. Olha só. Esse daqui foi o vídeo onde entramos dentro do Hug. Cara, que parada bizarra. A gente podia um dia entrar dentro do batatinho também, que ia ser muito interessante, né? Coloca nos comentários aí, então. Entre no batatinho, para a gente saber. Aqui, ó. Não. Entra no batatinho. Assim, ó. Entra no batatinho para a gente saber que você quer que a gente entre no batatinho. Ok? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, já sabe. Deixa seu beijo, like. É muito importante. Bora se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. E é isso. Nunca desista das suas batatas. Tchau, tchau.